Quando eu entro pra cantar Ficar comprida E encho todos de gaita Do pescoço até a barriga Pra encher o corpo de gaita O pau que eu faço de tudo E a plateia grita em couro Mas que barbaridade Quem vai ter uma canuça? Pra animar baile de rancho Eu toco quem mesmo aleto A casa estando bem cheia Não há quem eu deixe quieto Tô logo pregando o grito E convidando pra função E encho todos de gaita Desde o corpo até o garanto Pra encher o corpo de gaita O pau que eu faço de tudo E a plateia grita em couro Mas que barbaridade Quem vai ter uma canuça? Quando chego num buchincho Andeada vem me arrodeando Uns com aguampa de canha Outros tantos me abraçando Fico muito emocionado Vendo um povo tão guenacho E encho todos de gaita Da esfora o barbicacho Pra encher o corpo de gaita O pau que eu faço de tudo E a plateia grita em couro Mas que barbaridade Quem vai ter uma canuça? Bom, compadre O que é que houve, tio? Vamos avisando o patrão aí Pra chamar os bombeiros A larruxa do nosso assomento É quem pegou fogo no pandango Você é pato? O gaiteiro é macadudo? É, o índio velho é barricudo mesmo, tio O gaiteiro é macadudo? É barricudo, é barbaridade Não, o gaiteiro é macadudo Não, o gaiteiro é macadudo